Na noite do último dia 28, um grave acidente de trânsito deixou uma idosa ferida na linha C5, quilômetro 1, no município de Urupá. A colisão envolveu um veículo Fiat Uno e uma motocicleta Honda CG 125, resultando em uma fratura exposta na passageira da motocicleta. Uma senhora, idosa, que estava na garupa do veículo. O condutor da motocicleta que carregava, sua avó, relatou que ao ver um farol único vindo no sentido oposto da pista, imaginou que se tratava de uma outra motocicleta. Entretanto, quando ele percebeu que se tratava, na verdade, de um carro, era tarde demais para evitar a colisão. Uma ambulância foi acionada e resgatou a vítima, encaminhando-a para o hospital antes da chegada da polícia militar. A sua identidade e seu estado de saúde não foram divulgados. Os agentes policiais ouviram os envolvidos, tomando as providências necessárias. A perícia técnica também foi acionada e chegou rapidamente para realizar os procedimentos de praxe, liberando os veículos para os respectivos proprietários após a conclusão dos trabalhos periciais. O boletim de ocorrência foi registrado pela polícia militar e as circunstâncias exatas que levaram ao acidente estão sob investigação. As autoridades esperam que, com análise detalhada do caso, seja possível determinar as causas e eventuais responsabilidades pela colisão.